Fala aí pessoal, beleza? Hoje está pra vocês mais um vídeo e hoje eu trago o APK Mod da nova A atualização do Truckers of Europa 3 com dinheiro infinito pra vocês gastarem o que vocês quiserem XP level máximo, todos os veículos desbloqueados e funcionam 100% com o seu celular E bom, deixa o like aí se você está curtindo o vídeo, se inscreve no canal e ative as notificações Pra você não perder mais nada que eu posto aqui no canal Bom, é o seguinte, hoje eu estou trazendo esse APK Mod pra vocês aí do nosso parceiro Daniel Oficial Então se você não segue ele, segue lá que eu estou deixando o link na descrição Um canal muito top, só posta APK de qualidade E pra você instalar esse APK aqui, ele vai estar APK S Então você só vai estar conseguindo instalar o jogo pelo ZRTV Então você vai ter que estar usando o ZRTV E pra você conseguir o level máximo, você só completa uma missão no jogo E você já vai ter level máxima no jogo Bom, vou finalizando esse vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí se você está curtindo o APK Tamo junto e fui! Tchau! 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 Tchau!